Fala nossa Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa quarta-feira nós vamos falar sobre os maus resultados no Campeonato Brasileiro e as críticas que o treinador uruguaio Martim Varini tem recebido dos torcedores rubro-negros. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, depois de uma sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro o Atlético vem de quatro partidas sem vencer nessa competição. As críticas ao trabalho desenvolvido pelo treinador uruguaio Martim Varini tem crescido nas redes sociais, assim como a preocupação do torcedor atleticano sobre o destino do clube nesse torneio, especialmente um eventual risco de rebaixamento. E estando às vésperas do início de uma eliminatória importante contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, a primeira partida acontece na noite de amanhã, quinta-feira lá em São Januário, no Rio de Janeiro, eu achei que seria válido vir aqui até o canal Palavra do Atleticano e registrar a minha opinião, a minha percepção sobre esse momento que o Atlético vem vivendo nos últimos tempos. Em primeiro lugar, eu acredito que seja importante a gente destacar que dessa sequência de maus resultados dentro da Liga Arena, por exemplo que é uma preocupação muito grande do torcedor, são quatro derrotas seguidas e o Atlético não vence dentro de casa pelo Brasileirão desde o dia 13 de junho a participação do Martim Varini especificamente se limita a duas derrotas uma para Grêmio e uma para Juventude, todo o restante aconteceu ou sob o comando interino de Juca Antonello ou sob o comando do próprio Cuca Sob o comando do Martim Varini, desde que ele assumiu, o Atlético disputou 13 partidas em 47 dias, com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas o que indica um índice de vitórias de 53,8% e 58,97% de aproveitamento de pontos disputados se o Atlético tivesse esse aproveitamento de pontos disputados aplicado às 24 rodadas do Campeonato Brasileiro estaria na quinta posição à frente do São Paulo com 42 pontos conquistados e nessas 13 partidas foram 21 gols marcados então uma média de 1,61 gol marcado por jogo, que é uma média excelente e uma preocupação grande do torcedor, que são 15 gols sofridos uma média de 1,15 gols sofridos por partida, desde que o Martim Varini assumiu o comando do Atlético Paranaense agora, o que a gente precisa entender é que defesa especificamente ou até mais do que ataque, é uma questão de organização, de posicionamento de coberturas, de cada jogador dentro de campo ter um entendimento de onde precisa estar a cada momento e porquê e isso não vai se corrigir de outra maneira que não seja treinando e tempo para treinar talvez tenha sido o recurso mais escasso que o Martim Varini teve desde que ele assumiu o Atlético Paranaense como eu mencionei, são 13 partidas disputadas em 47 dias então uma média de 1 jogo a cada 3 dias e 3,6 dias especificamente com pouquíssimo tempo para trabalhar porque você tem que preparar a equipe especificamente para enfrentar cada adversário nesses 3,61 dias você tem que ter períodos de descanso e não adianta a gente dizer que são jogadores folgados que ganham demais, pá do caju e todas essas narrativas que circulam pelas redes sociais porque hoje a medicina do esporte permite que o departamento de fisiologia avalie de maneira objetiva quando é importante preservar um jogador de um determinado jogo e quando é importante conceder um período um pouco mais estendido de descanso aos atletas sob o risco de você acabar estourando os jogadores como o Atlético infelizmente acabou sofrendo recentemente com a lesão do Fernandinho, que é uma peça fundamental dessa equipe então descanso é importante, recuperação é importante e lógico, nesse contexto de descanso, recuperação, preparação para cada adversário o tempo para você efetivamente ir a campo e fazer correções naquilo que não vem funcionando acaba se tornando muito limitado e não tem nada que substitua o trabalho dentro do dia-a-dia do CT do Caju nesse sentido de melhorar e por mais então que a comissão técnica do Martinho Varini conforme ele relatou em uma entrevista concedida ao The Pitch Invaders no canal Future aqui do YouTube esteja utilizando de imagens para tentar melhorar algumas questões elas só vão efetivamente começar a apresentar uma evolução mais notável quando os jogadores tiverem tempo de ir a campo e é importante que a gente diga que desde que o Varini assumiu efetivamente o comando do Atlético ele nunca teve mais do que cinco dias entre a partida do Ipiranga e a seguinte do Serro Portenho para trabalhar com essa equipe o maior período de tempo até então é de cinco dias e só vai ser superado em setembro quando o Atlético Paranense parar para a data FIFA vai poder trabalhar de maneira um pouco mais aprofundada com esses jogadores e isso vai ser importante eu espero que a partir daí o Atlético possa ver uma melhora em algumas questões e começar a ver uma melhora a gente não significa exigir que tudo se solucione como um passe de mágica porque numa semana não vai acontecer é treinamento e repetição e todo mundo sempre fala da necessidade de trabalho de longo prazo especialmente quem defende o que faz o Juan Pablo Voivoda no Fortaleza ou o que faz o Pedro Caixinha no Bragantino enfim, qualquer outro exemplo que vocês queiram trazer como o próprio Abel Ferreira no Palmeiras numa realidade um pouco diferente da nossa mas mais importante do que você dar tempo ou de você acertar, por exemplo, a contratação de Juan Pablo Voivoda como fez o Fortaleza ou mais mérito ainda do que acertar essa contratação porque isso também é importante é você saber manter o treinador quando você percebe que aquilo que ele vem desenvolvendo tem conteúdo, tem boas ideias então no caso do Fortaleza mais importante do que a contratação de Juan Pablo Voivoda talvez tenha sido mantê-lo no cargo quando no ano seguinte a sua chegada o Fortaleza passa rodadas e mais rodadas na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois o clube se recupera sai da zona de rebaixamento quase volta para Libertadores mais uma vez mas em outros clubes inclusive dentro do próprio Atlético muito provavelmente o Fortaleza o Voivoda teria se demitido naquele momento e todos esses frutos que o Fortaleza vem colhendo em 2023 quando chegou a final da Sul-Americana em 2024 quando ele lidera o Campeonato Brasileiro com um elenco que não se compara por muito ao dos principais clubes do Campeonato Brasileiro do futebol brasileiro não estaria acontecendo então o que a gente precisa é saber entender a necessidade do longo prazo e mais do que criticar eventualmente que o trabalho do Martim Varim ainda tem falhas porque tem e vai ter daqui até o final do ano com toda certeza é questionar o planejamento da diretoria a escolha do Juan Carlos Osório por exemplo que por mais criativa que tenha sido por mais conhecedor de futebol que o Osório seja o conhecimento dele não seja questionável acabou trazendo uma série de problemas a escolha do Cuca para trabalhar com um elenco que pouco se assemelhava às coisas que ele gostava de fazer e agora o que a gente tem que fazer repito é dar tempo ao tempo o trabalho do Martim Varim tem muitos méritos tem boas ideias tem conceitos e com o tempo ele deve se estabelecer deve se consolidar o atlético precisa deixar de ser uma máquina de moer treinadores e começar a ter um projeto esportivo consistente e isso vale não só para a comissão técnica vale para uma série de outras questões então gente por mais que a campanha no Campeonato Brasileiro seja assim preocupante eu gostaria de destacar por exemplo que o fato de o Voivoda ter o Voivoda o Martim Varim ter os seus piores resultados dentro do Campeonato Brasileiro acaba se como é que eu vou dizer deixa eu ver qual a palavra acaba se associando ao fato de que o elenco não é tão extenso e que a prioridade tem sido as Copas então se nas Copas o Atlético Paranense acumula bons resultados jogando bom futebol muitas vezes inclusive em contextos desafiadores como ficar muito tempo com jogador a menos na Copa Sudamericana contra o Belgrano no Brasileiro o Atlético acaba penando pelo fato de precisar poupar alguns jogadores e não ter tantas opções no elenco isso é um erro de planejamento da diretoria acho que não deve ser cobrado necessariamente da comissão técnica porque desde a chegada do Martim Varim o único reforço que o Atlético recebeu foi a chegada recente do Bruno Prachedes que estreou nesse final de semana que caso o Atlético consiga recuperar vai ser um jogador útil talvez seja até um jogador importante mas não vai ser ele somente ele somente essa chegada que vai transformar o elenco do Atlético Paranense o Varim vai ter que saber encontrar soluções criativas dentro do elenco como a utilização do Eric na lateral direita vai ter que saber encontrar soluções nas categorias de base como acabou acontecendo com o João Cruz o Cuca inicia a utilização do João Cruz e o Martim Varim acaba potencializando dando cada vez mais espaço conforme o João Cruz vai se mostrando pronto de repente a gente pode ver a ascensão de um Marcão como opção do sistema defensivo a gente pode ver a participação ou o começo da participação do Dudu na equipe principal do Carlos Eduardo Biro como volante mas tudo isso é tempo é dar o tempo da comissão técnica conseguir implementar as suas ideias e identificar soluções dentro de campo então repito por mais que o momento seja assim ruim e preocupante vamos ter calma vamos dar tempo ao tempo vamos permitir que a continuidade traga a consistência que a torcida espera porque não dá para a gente exigir do Martim Varim com dois meses o mesmo nível de consistência que o Fortaleza do Voivoda ou Palmeiras do Abel tem depois de anos de trabalho tá bom então essa é a minha opinião sobre esse caso quero saber a opinião de vocês claro deixem aí nos comentários o que vocês têm achado do trabalho do Martim Varim se tem futuro se não tem futuro como eu sempre digo aqui eu leio todos e respondo todos os comentários tenho feito o meu melhor para colocar em dia aquilo que eu sei que atrasou infelizmente peço desculpas por isso as respostas e se você está chegando agora eu vou pedir que você deixe o seu like se inscreva no canal compartilhe o conteúdo em redes sociais a gente volta a falar da Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra da Atlético com o pós-jogo de Vasco da Gama e Atlético Paranaense espero que com uma boa atuação e com uma vitória do Furacão tá bom então é isso pessoal muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima até a próxima